Apoio Comece Vai Agora Carlinhos Vai 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 Lá era melhor pra descer, Carlito Lá era melhor pra descer Lá é melhor mesmo Vai, vai Vai, marcha na moto Ah, mas Meu filho, aí dá no chão o seu pé Eu sou do seu tamanho Vambora, Léo, caralho Onde é que o Júlio já tá? Vai Vambora, Léo, caralho Em pé, meu filho, anda em pé na moto Anda em pé na moto Lá tava aberto lá atrás Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Olha, tenta andar em pé Quanto mais em pé você conseguir andar Mais desprezo você tem na moto Que? Então anda em pé Então anda em pé Aí, ó Aí, ó Aí, pra você ver Você consegue levar a moto pra onde você quiser E não é a moto Ah, aperta o freio Para aí Para aí Aperta ele Aperta aí Oh, caralho Não gosta desse aqui Aqui é mais fácil Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Fica quieta aí Fica quieta aí Bora, Rôia Ele não vai não Bora, Rôia Tá gravando Ô, carlho É mais fácil descer Mocada aí Desce, vai, vai Você falou que aperta o freio Em pé, Léo Em pé, você toma menos impacto Fica em pé É nos buracos que tem que estar em pé Aí, ó Aí, ó Você cansa menos Deixa essa moto embalar Por isso que é melhor em pé Por isso que é melhor em pé Vai em pé, meu filho Ai, ai Ai, ai Tem uma valeta aí, hein Tem uma valeta aí Passou dentro dela Passou dentro dela Ah, caralho Vai devagar, né É, não deu tempo do diquinho Caralho aqui, não Fica em pé E solta o freio da moto Que é É costume Se você não for tentando Você não vai conseguir andar nunca Eu não for tentando É Credo Vai lá, Leo Vai lá, Leo Pra quê? Depois você pega Mas o que é que tem? Vambora Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos lá. 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 Sai dessa suspensão do Júlio e montar aqui não defeito, porque... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E AÊ? E AÊ? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL